Música Não vou passar a palavra ao convívio, já não vou, que aqui representa o Jair Zegueri, na época, o que diz na grande da ProBud. Bom dia, companheiros, companheiras, muito bom dia a todos. Eu quero registrar e enaltecer os companheiros e as companheiras que organizaram esse ato tão importante para todos nós, trabalhadores, do nosso querido Brasil. Logicamente, isso tem como referência a greve de 1983, a bem-sucedida greve geral de 1983. Porém, nós não podemos esquecer, para o registro histórico, que antes da greve de 1983, a classe trabalhadora registrou vários movimentos e várias greves que teve até a preparação para que a greve geral de 1983 pudesse acontecer. Quer dizer, nós brasileiros, principalmente nós trabalhadores, temos uma história super importante na vida do nosso querido Brasil. Porém, a história, porém, a história e às vezes nós esquecemos de registrar a nossa memória. E esse ato aqui faz essa reparação. Para que nós podemos ter a história, mas nós também precisamos da nossa memória. Para que a gente possa, de uma forma unificada, registrar aquilo que a classe trabalhadora brasileira fez em benefício desse país. Eu quero dizer para vocês, sem um tipo de bravada ou de radicalismo, mas essa questão de uma greve pacífica, ótimo. Porque os trabalhadores não precisam, porque os trabalhadores não precisam de orientação para dizer sobre o seu comportamento. Por isso que nós, trabalhadores, nós sempre agimos de acordo com o nosso direito, com as nossas reivindicações e de uma forma absolutamente pacífica. Mas vejam vocês, o próprio vídeo transmitido posteriormente, mostram a força da repressão contra os trabalhadores e, principalmente, contra alguns companheiros jornalistas que estavam lá no ADC, cobrindo o movimento. É uma prova, é uma prova, é um testemunho que nós agimos de uma forma pacífica. Porém, a repressão, a ditadura militar, ela nunca agiu de acordo com uma forma pacífica com os trabalhadores. O golpe militar de 1964 foi uma agressão contra a democracia. O presidente da república, eleito pelo povo, democraticamente, foi deposto pelos ditadores de plantão em Brasília. É uma violência, ou não é uma violência contra os trabalhadores, contra o nosso povo? Companheiras, companheiros, eu me lembro muito bem da greve de 1983. Eu não era dirigente sindical, porque nós fomos cansados em 1980. Mas eu participei de uma forma ativa. Eu era deputado federal e era líder do Partido dos Trabalhadores. E em São Bernardo do Campo, você pretenciar a repressão que foi jogada contra a classe trabalhadora. Foi realizado um ato no passo municipal. E nós saímos impasseados, percorrendo as ruas de São Bernardo do Campo, principalmente a rua Marejal Deodoro, nos dirigindo à Praça da Matriz. Na Praça da Matriz, eu estou vendo o Chico aqui, o Braz, que eles estão balançando a cabeça e concordando comigo. Na Praça da Matriz, a porta policial toda concentrada. Nós estávamos na Praça da Matriz, quando um camurão da Polícia Militar disse para nós, nós estávamos dez companheiras, eu dou cinco minutos para você dispersar, senão vai entrar todo mundo no cacete. Nós olhamos no lado de cima, no escuário, via Vila Teste e no camurão. Saímos daquele local como prazo, do salão paroquial. Dentro do salão paroquial, vários dirigentes locais, vários atributos, vários militantes. Dom Cláudio estava junto com a gente, vou sentir a participação dele no filme. E o que aconteceu? A agressão da Polícia Militar contra a instituição da Igreja Católica, jogando bombas de gás dentro da Igreja Católica para nos expulsarmos dentro da Igreja e dentro do salão paroquial. Ao sairmos, o caminhão de choque da Polícia Militar batendo em todos nós. Até hoje, sem travada, sem contar vontade, porque quando eu levei a borrachada nas portas, me sinto orgulhoso, muitos trabalhadores não levaram a borrachada nas portas, perderam a vida, perderam a vida. Mas, mesmo assim, a gente continuou na batalha, continuou na luta. O companheiro Arnaldo Gonçalves, esse valoroso companheiro, que esteve muitas vezes junto com a gente. Quando a gente foi prego, Arnaldo Gonçalves, no dia 19 de abril de 1980, o companheiro Arnaldo Gonçalves estava junto com a gente, com a gente. Lá no dom, ficou lá os dias. E o companheiro Arnaldo, me desculpe se eu estou demorando um pouquinho, mas eu já vou concluir. E o companheiro Arnaldo, que registra na sua fala o restabelecimento do processo democrático com as eleições do nosso país. Arnaldo Gonçalves, a sociedade brasileira, no meu entendimento, o meu moderno e particular entendimento, Luiz Eduardo, tem uma grande dívida com a classe trabalhadora. Eu fui em Osasco no lançamento de uma festa da inauguração e do reconhecimento da primeira comissão de fábrica em Osasco, em 1980. Essa comissão de fábrica, as greves, os movimentos dos trabalhadores, essa greve geral, justamente foi o caos que registrou o restabelecimento da democracia no Brasil. A democracia no Brasil, de fato, só aconteceu justamente em acordo com o meu pensamento, com a minha filosofia, com o meu reconhecimento por causa dessa roupa dos trabalhadores. e até hoje no restabelecimento da democracia, pouco se fala na luta da luta dos trabalhadores, das comissões de fábrica, daqueles trabalhadores que foram mandados embora, das intervenções notificadas, nas greves do Betalúr de Santos, nas greves dos Betalúr de São Bernardo do Campo, de São José do Campo, de São Paulo, aqui em São Paulo, dos Betalúr de São Paulo, de muita gente, cometeu muitas injustiças também, cometeu muitas injustiças, que a história também vai reparar essas injustiças. por isso que aconteceu a democracia, que a sociedade brasileira tem essa dívida da classe trabalhadora. E esse é o momento também da gente cobrar não só as reparações dos trabalhadores do Supremo, mas vem a reparação também histórica da participação da classe trabalhadora através dos movimentos e na trincheira de luta para que a gente pudesse ter essa democracia que para mim não é aquela verdadeira democracia. Não é. A repressão continua mais ativa de luta. Esse movimento aconteceu agora foi um movimento fascínico. A agressão, a violência, a repressão partiu de quem? Partiu dele! Partiu dele! Esse reivindicente da vida humana militar e da Estado de Fandão. Por isso, meu companheiro e minhas companheiras, que desculpem até a força da gente falar, mas muita coisa tem que se fazer. aquele país que a gente sonha, a gente pode ter um governo que a gente pode xingar o governo e continuar lutando pelas nossas reputações, essa verdadeira democracia não, a gente não constituiu, mas esse arco que é importante para que a gente possa continuar na nossa trincheira de luta, independentemente da nossa idade, mas a gente continua na batalha para que, de fato, a gente possa ter aquela verdadeira democracia e essa democracia que está não é aquela democracia sonhada pelos verdadeiros lutadores como o Brasil fraterno, justo, democrático e socialismo. Muito obrigado, companheira de companheiros.